Fala rapaziada, tudo certo com vocês? E tem muita gente me perguntando de Robinho, que jogou no Santos Tem gente falando de Eduardo Sacha Mas a grande notícia da tarde, do dia Enfim, se duvidar do mês do Atlético É a situação de Pedrinho Pedrinho, que vocês sabem que eu sou um fã É um dos jogadores mais talentosos que passaram por esse projeto de aspirante do Atlético Certamente, e um dos jogadores mais talentosos Que estão no atual elenco do Atlético Indiscutivelmente O Pedrinho é um jogador complexo É um jogador que pode fazer várias funções Não gosto dele na ponta, acho um desperdício Mas ele faz bem a ponta, faz bem a articulação de jogadores Pode jogar de segundo atacante Pode jogar no comando do ataque Mostrou isso na disputa do Campeonato Paranaense Onde foi um verdadeiro protagonista O Pedrinho, na primeira fase ali Certamente foi o melhor jogador da competição Em um momento que ele precisava se provar Ano passado entrou pouquíssimas vezes Não conseguiu minutagem com o Thiago Nunes Com o Eduardo Barros E chegou a oportunidade dele No Campeonato Paranaense Ou se provar, ou não ia Ou não desenrolava E o Pedrinho mostrou que era realmente isso tudo Que a torcida do Atlético espera É realmente isso tudo Porque é um jogador que mostra Ser uma potência técnica no presente Eu sou um fanzaço do Pedrinho Gosto muito do jogador Acho um jogador realmente raro Porque a gente fala Ah, o Jajá é um grande jogador O Christian é um grande jogador São jogadores muito talentosos Jogadores que vão ajudar muito o Atlético E tem um potencial muito grande também Mas eu acho que poucos jogadores Que eu conheço Fazem tão bem Tantas posições É um jogador muito complexo E todas essas posições que ele joga Ele joga bem Umas melhores que a outra Mas no geral O Pedrinho joga muito bem Sempre onde ele atua Independente de onde ele atuar Então o Atlético Conseguir trazer esse jogador Por definitivo Cabeça em constância Do empréstimo Porque a informação aqui pra vocês Vários clubes estavam de olho no Pedrinho O Corinthians estava de olho no Pedrinho O Fluminense estava de olho no Pedrinho O Internacional Chegou a consultar o West Em relação ao Pedrinho Então era já um jogador Muito visado E o Atlético conseguiu Vai conseguir Que a informação do BR Contra sempre dando a fonte Fala que o Atlético está Ajeitando os últimos detalhes Então vai conseguir Trazer esse jogador Em definitivo Pra desenvolver o atleta A gente fala tanto Do projeto do Atlético Em desenvolver o atleta Não é só contratar Um jogador pronto Um bom jogador E se vira não Esse jogador vai ser desenvolvido Vai começar Em um nível Vai terminar em outro E é aquela história Do retorno técnico Que eu tenho certeza Que o Pedrinho vai dar E pra isso precisa de minutos Alô Darival Escala o garoto E também retorno financeiro A possibilidade do Pedrinho Ser vendido por uma nota E conseguir manter Essa saúde financeira do clube Esses ciclos de A gente contrata o jogador Acha ele no interior do país Inclui os menores Desenvolve Esse jogador Faz parte de todo um processo E depois Esse jogador Dá um retorno técnico Grande Conquista de títulos E é vendido por uma nota É uma fórmula maravilhosa Que o Atlético Não pode abandonar Por isso que Quando chegam o Giovani Chegam o Walter Eu fico com medo Cara vai tirar a minutagem Desse garoto Mas acredito Que a rodagem Que ele vai ser muito necessária Esse ano E vai ajudar muito o Atlético Então Notícia maravilhosa O Pedrinho É um jogador fantástico Assim Tô muito empolgado Tanto que eu botei A plaquinha aqui A plaquinha deu sorte Mas uma boa notícia E o Atlético garante Essa geração Já trouxe o Jajá Por definitivo Já trouxe o Christian Por definitivo Agora traz O Pedrinho Por definitivo Quero muito que o Atlético Compre de vez O Reinaldo Acho um jogador Muito talentoso E mostre que esse projeto De ser um clube liderador De ser um clube Que passa pelos jovens O futuro do Atlético Ainda não caiu Não caiu Tá muito vivo O Atlético tem Um projeto Muito interessante Um projeto esportivo As coisas não acontecem Naturalmente É pensado É planejado E a compra do Pedrinho Pelo amor de Deus Cara Que notícia boa Maravilhosa Assim Não tem muito Que você discorrer Em relação a situação O projeto do Atlético Que é muito bom E você ter um jogador Tão talentoso Dentro desse projeto É maravilhoso Então Notícia assim Fantástica Vai sair mais um vídeo Que tava programado Pra agora Então a noite Sai esse vídeo E o Atlético Tem que focar Nesse garoto Cara Não tem jeito Tem que ficar na piazada Vamos levantar essa onda Vamos fazer bandeira Enfim Porque o Atlético Cara É sério É difícil você tentar Argumentar De você trazer um jogador Velho Como o Robinho Em vez de dar chance Para o Pedrinho É muito óbvio O caminho Do sucesso Do Atlético O caminho De um sucesso Que já vem acontecendo Então Falo pra vocês Vamos ter paciência Com esses jogadores Porque são jogadores Muito talentosos Não são o Pedrinho Pessoal E o Ingoetia Minha principal Porque é realmente Muito talento Cara Eu fico impressionando Assim Como esse projeto É eficiente E como esse projeto A gente consegue Vigilumbrar o futuro Com ele Não é uma parada Que é por acaso O por acaso No futebol Acontece Às vezes Até ajuda Mas isso é muito Desnecessário Se tudo for planejadinho Tudo acontece De uma maneira Muito melhor Essa contratação Do Pedrinho Pra gente bater palma Reforçando A formação Do BR Contracts Um perfil no Twitter Que faz um trabalho Sensacional Nessa questão De mercado da bola Então sigam lá Acho que vocês vão gostar Bastante E só pra dar um recado Tá rolando um print aí Que eu falei Que o Calezinho Ia sair Fake news Não falei nada disso A página Errou Se equivocou Na hora de dar informação Não tem nada disso Pelo menos Eu não sei Pode ser Que esteja saindo Enfim Eu não tenho Essa informação Por enquanto Até onde eu sei Que a Nezinha Fica no Atlético Então Por enquanto Nada de Sacha Por enquanto Nada de Robinho Mas graças a Deus Pedrinho Ficou E vai ter muitos anos Pro Atlético Pra mostrar Tamanho potencial Porque é um jogador Asso E agora Só precisa entrar em campo Dorival Dá minuto pro moleque Dorival Antes de tudo Fé na pesada E tamo junto Cantos Ótimo Ótimo Ótimo